Transcrição e Legendas Pedro Negri Primeiro gol do Galo na Arena MRV Gol Lá dentro pela primeira vez no dia 27 de agosto de 2023 Não é do Reinaldo, não é do Dario, não é de Guará, não é de Mário de Castro, não é de Tardelli, não é de Kulke, é do Atlético Gol, é gol do Galo, o primeiro gol do Atlético na Arena MRV O primeiro gol do Atlético na Arena MRV dele Vai Paulinho, vai Paulinho A marca de 12 minutos, Paulinho faz história para o povo Petro e Branco Paulinho lá dentro, numa jogada espetacular pela primeira vez Está batizada a Arena MRV, lá dentro vai Paulinho, Marcelo e Guinho Que jogada do time do Atlético, hein, tabelando pelo meio O Hulk recebeu na linha da grande área e de primeiro um tapa de letra para o Paulinho Recebeu, invadiu a área e colocou no canto direito do goleiro João Paulo Um tapinha seco que beijou a bochecha da rede, é o primeiro gol da Arena MRV dele, hein Paulinho, eu falei semana passada, respeita o Paulinho, gente Respeita o Paulinho, o moleque não é o vice artilheiro do ano a toa, não O moleque não é o artilheiro da Libertadores, não Joga pra caralho esse menino que tem apenas 23 anos, Paulinho Marca o nome dele na história do Galo e o nome dele na Arena MRV A primeira plaquinha da Arcelor Mittal na parede da Arena tem nome, Paulinho Vai ter levantamento pra área ou quem sabe uma bola, cruzamento O cara do Galo entrou! Lá dentro! Entrou! Atlético! Lá dentro é gol do Galo! Lá dentro é gol do Galo! Gol! Lá dentro é gol do Galo! Um cruzamento na cara do gol! Desviada de cabeça na trave! Deslizando pela rede! Véu de noiva! Vai Paulinho! Vai Paulinho! O artilheiro da Arena MRV! Atado com o Guilherme de Castro Alves Paulinho! Vai Paulinho! Vai Paulinho! Vai Paulinho! Vai Paulinho! Vai Paulinho! O Atlético faz 2 a 0 na Arena MRV! Estreando a nossa casa! Vai Paulinho! Vai Paulinho! Eu torço contra o vento! 2 a 0! O seu equipeou! O Hulk cobrou a falta na guerra, hein? No meio da meiuca! O Paulinho apareceu no primeiro pau, antecipando a todo mundo! Meteu a testa na bola! Ele chegou a viajar a trave esquerda do goleiro João Paulo e morreu no fundo das redes! Neste exato momento, 23 minutos do segundo tempo! Às 5 horas e 32 minutos! Os cornetas do Paulinho choram em posição fetal! Cadê você que falou que o Paulinho não sabe fazer gol, hein? Vice-artilheiro do Galo no ano! Artilheiro da Libertadores! Artilheiro da Arena MRV! Artilheiro do jogo! 2 a 0 pro Galo! Vai cornetar na casa do capeta! Corneteiro do cacete! Atlético! Passamos junto de você! A alegria de viver! Contra o dinheiro da mexer! Sentidade! Generada por milhão! Fantageando o futebol! Esperações da geração! Sentimento! Na voz sincera ao viver! Nas alterações ao viver! Sentimento! Sentimento! Amém. Amém.